O tradicional dia de finados terá uma série de celebrações em Tijucas nesta terça-feira. O cronograma prevê missas e cultos na entrada principal do cemitério municipal no bairro da Praça, já durante as primeiras horas da manhã. Uma tenda já foi montada na rua 12 de outubro, deixando o trânsito bloqueado no local. O primeiro evento está marcado para as 8 horas da manhã, com missa celebrada pelo padre Elisandro Scarce. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que tenha piedade de nós para celebrarmos bem esta Eucaristia. Em seguida, haverá programação conduzida por pastores das igrejas evangélicas do município. A tendência é que o sepulcrário receba grande movimentação de visitantes durante todo o dia, assim como anos anteriores. O cemitério já recebe decoração especial para data e foram instalados recipientes como álcool em gel nas entradas para a higienização das mãos. O uso de máscaras segue obrigatório.